Sem nada pra fazer, sem dormir, mandei minha live mais cedo do que eu esperava E é isso ai cara, então vamos nessa Vamos nessa, Cyberpower, o LDC finalmente a partida está live Não me lembro quem venceu o round de faca Foi o LDC? Não me lembro mais Não me lembro mais quem venceu o round de faca Olha só o pezinho hein O pezinho diferente do LDC, mais rápido Mais rápido, os pezinho da varanda Um novo meta agora Com certeza, mas o HS também foi rápido dos jogadores de escuro baixo Daisy e o Swag conseguiram Dois HS dos jogadores de C3 que estavam avançando na varanda E saíram lá Ai meu coraçãozinho Quase o LDC se mata nesse pulo Ele que vai vindo agora pelo fundo Vai dar de frente com o C4 e já foi eliminado Os dois lesionados vieram questionar o fundo E não foi a melhor das opções O Choque se pegou que era o Cochinha Mas o Smith já é eliminado Sozinho nas mãos do Choque Ele é um excelente pistoleiro Mas cara, contra quatro jogadores Soma para dois mil em suas mãos Já toma, mas em um HS O round vai sendo finalizado pelo Steel Não, o Steel tomou uma bala dele Só que o Ace K finaliza o round 1 a 0 Contra uma by power Ou duas by power já contra a DLC Aquele velho round Do Echo né Depois do Piston Então vamos nessa Scout do Choque se Marcando a esquina No escuro baixo Na cautela O Steel Tentando varar uma posição que não vara mais Pelo menos até onde eu sei Essa caixa não vara Só tentando chamar atenção Quem sabe Rap avançado na varanda Estou jogando totalmente separado Aqui para o DLC Não tem nenhuma armadilha Preparada para eles Choques continuam Seus pulinhos E agora vai vindo para cima deles O Deiz No meio da Smoke Já tomou bastante dano no Steel Vantagem era se Até o Choques cair no meio da Smoke Avança o Rap Exceto uma bala A cabeça do Steel E finaliza o primeiro jogador Vai buscar o segundo Piston do Deiz Vem e encontrou o jogador Mas o Deiz Está um esperto No fundo avançou o NBK Acaba caindo nas mãos do AZK E aí Kiyoshima e Smith Os últimos dois jogadores Restantes Como o Site A Está dominado pelos terroristas A C4 vai ser plantada Para a varanda Provavelmente Ou não Aberta até Já fez Vão escondida A C4 Mesmo assim A vantagem terrorista Provavelmente vão ganhar Tio Round Melhores opções Seria guardar Scout Seria guardar CZ Seria guardar Os dois coletes Dos jogadores E parece que é isso Mas o que quer fazer O Kiyoshima e Smith Ante-echo da E-Bug Power Bem padrão Sem muita novidade Mas funcional Né vida Quase que o Rapp Atrapalhou um pouco nisso Podia ter pego O segundo jogador Era uma arma Que estava sozinha Por ali Podia ter roubado A arma para ele Mas Não foi Olha lá o Smith Aprontando Vacilou Agora o Skaduro Os jogadores Do time dele Foram todos Embora pelo fundo E ele veio Sozinho pela varanda Pulou aqui no meio E entregou Uma CAC Com a Nosset Presente Então guardou Duas armas Do DLC Então agora Vai vir com as duas Armas em direção A B2 E se vier Atacar esse bomb A vantagem é inteira Do CT O Kiyoshima Já se movimentando Pede um pezinho Para dentro Então vamos sitear Enquanto já dominado A fundo Pela equipe Do Ibuy Power Um jogador No buraco Provavelmente agora Os jogadores Vão vir Avançar pela varanda Por parte Do Ibuy Power Enquanto O Kiyoshima Está pulando Aqui no fundo Aquela posição Ali na varanda Do Hap E do NBK Avanço B2 Avanço B2 O Smith foi pego E caiu Já a K47 Caiu o colete Mas não sai No possemento dos choques Pode marotar aqui Enquanto isso O Hap Eles estavam Em um pezinho Ali show Um em cima do outro Não Naquela posição Que um fica dando a cara E o outro escondido Ah entendi Ele estava escondido O outro do na cara Fugiu para abaceteu O LBK O único jogador vivo Neste bom site Encontrou Um jogador Que finalizou ele E aí agora Saiu de novo Nas mãos do Chox Já levou 3 É mais uma vez Ele contra 4 Mesmo a situação do pistol Só que dessa vez Ele está de AK E os oponentes Contra ele Já estão mais armados Ele vem avançando Para o fundo O que o segue Foi pego ali na escura Uhum O Chox Estava marotado Conseguiu finalizar o swag O Dez já vindo pelo meio Linda bala do Chox E uma só Ele precisou gastar Na cabeça do oponente Mas ele também Tomou uma 2K Para acabar o round Pro by Power 3 a 0 Depois de garantir o pistol Conseguiu garantir Os outros pontinhos Como diz o manual 3 a 0 By Power Está na frente A B Power A B Power Precisa desse round Para tentar abrir uma vantagem E pressionar um pouquinho mais LDLC Vai lá no pé nas mãos do Skaduro Acertou um tiro varado no Rappi Deixou ele com 37 HP E o RDC está com 3 jogadores no 7B Dando bastante ênfase nesse lado O SEG vai tentar segurar os jogadores avançando no escuro Consegue fugir com vida O SEG vai indo pelo meio Vai segurar o Kyoshima agora na entrada ou não? Foge para dentro do Bomb Usa a Smoke e seu auxílio Entra o Steel para dentro do buraco Contra o jogador escondido no Rappi Mas é ligado logo em seguida A fecha dentro do escuro para avançar o jogador por aqui Não tem ninguém na cara Estava escondido, marotado a EasyK E eu acho que ele viu o posicionamento dos Smiths Continua ainda confiando na entrada da B2 E olha só, consegue as duas eliminações do Deizy O Skaduro está fora do Bonsight Surpreende o choque E consegue essa eliminação Sobretudo nos irmãos do NBK Da cena do passe Encontrou o Deizy no Bomb No altar Tinha marotado o Deizy por ali Conseguiu o Kill 4 a 0 vai para o terrorista Bom round Provavelmente agora o LDL-C vai fazer um pistolete no máximo Aí é só acompanhando suas CZs Vai abrir 5 rounds Cyber Power Vantagem boa O LDL-C começou bem para a equipe terrorista O LDL-Eco Vencido pelo primeiro equipe por escaduro já EasyK vai escutar o segundo Smoke Ou não Rolou uma fecha terrorista que custou a vida do EasyK Mas provavelmente Esperam os terroristas que não seja muito problemático O problema é a ciclota pereza na base terror Certeza que tentou rotacionar Não sei se foram melhores opções Acabou que caiu já o primeiro Caminho livre para B2 Agora vai Power Caminho livre para o 1-7-A também O Steel por enquanto Mas o Steel não sabe Tem 2x2 marcando se a passagem O Chops continua escondidinho Vai passar o Churumira dele Não encontrou Lembrou Viu a cabecinha Deu para ver a cabeça do jogador Os dois estão muito perto um do outro Ainda não se espontaram Agora o Steel vai encontrar O que o personagem do Chops E o que o personagem do Kyoshima O Chops que tentou trabalhar no som Não quis dar as piradinhas Os dois estavam no campo de visão O Steel viu Deu para ver o capacete do Chops Na hora que ele passou por aqui por cima Deu para ver o capacetezinho do Chops Mas não Ele não viu E o Smith fez uma pescada do Wayne Com a flecha para dar a cara com ela Mas ele não teve reflexo nenhum para atirar Ficou agachado ali na porta Esperando acontecer alguma coisa O escaduro conseguiu a eliminação Eu particularmente não gosto muito Dessa pescada com a flecha por cima Ah, ela é mais efetiva Que você dar a cara só Vai vindo agora para o fundo Desde já explotou o Wayne Está fugindo cego E consegue a eliminação Vai vindo agora para cima Do Chops E agora o Swag Não A Smoke acabou Impedindo que o avanço dele Todos os terroristas agora Querem fazer a passagem do fundo Para o Bomb Sight Tem dois jogadores na base CT Um na varanda É o que o Chima Encontrou de frente com o Swag Melhor para o jogador terrorista E agora Tenas porque eu te quero Vou guardar minhas duas WPs Pelo menos seria A melhor das opções Para a equipe da DLC E eles vão guardar separados Porque se um cair Pode ser que o outro Consiga guardar a sua arma O Chops já levou o Swag Encontrou agora Na base terror O Daisy O Raptor Tentando citar o tiro Não sei o que você está tentando fazer Acabou caindo Mas o ZK logo em seguida Conseguiu finalizar o RAP Já sai mais ou menos Pelo somente do Chops Vai vindo pelo escuro baixo O ZK Vai encontrar com o Chops A qualquer instante Tentando acertar o strafe Estrifando Estrifando Subiu a escada Melhor para o Chops Na B2 tem o Steel O Chops vai entrar na mira dele Linda balinha do Steel Consegue mais um kill Um kill para cada jogador E o D-B-Power 6x0 Para eles Neste início 2x2 Avassalador Por enquanto Já estão no máximo Do efeito bolha Seria interessante Agora a E-B-Power Perder um round Como você já comentou Antes Para depois voltar a ganhar Para estourar ela É mas tem que ser um round Bem feito Como matar tronhas Uns 3 a 4 jogadores Se o ZK perder um round Com 5 vivos Ainda continua fazendo armados O LB-DLC Vamos ver o que vai acontecer Neste round Morreu o NBK Morre também o RAP E tem o Shox Também aqui no fundo Utilizando a smoke A seu auxílio Contra o Steel Em passagem 3 contra 3 Momento O ZK vai se botar O Shox Meu Deus do céu Linda bala Que o Shima Também vem agora Para participar Desse cemitério O ZK está marotado No canto direito Faz a smoke Para fugir Pode tentar fugir É C4 Está com ele Quem precisa fugir Quando se dá uma bala Dessa no seu oponente É a segunda bala Que o ZK deu No round 7 a 0 Lembrando galera Quem estiver fazendo Spoiler No chat Vai se tornar Bump permanente Spoiler Para quem não sabe É dizer o resultado Antes de aparecer Para vocês Na tela Então Se você não Sabe E está chutando O resultado Não Não dê essa chance De você tomar Um banho de graça Então Não fique chutando O resultado Que vai ser Se a gente Vê um resultado No chat Ser a banho Permanente Do chat Não adianta chorar Principalmente Se foi eu Que vê você Fazendo isso Show Nosso mod Nazista Número 1 Bem forçada A equipe Da LDLLC Famas Coats Mas tudo Colete 1 Só os vistas Que não quis Comprar colete Para Comprar Da LP Não está conseguindo Encaixar Por enquanto A equipe Do LDLLC Esse jogo Já aconteceu Falou Felipe Não Felipe O jogo está acontecendo Mas existem formas Do cara pegar o resultado Do jogo ao vivo Essa aqui é a Gold TV Tem um pouco de delay Para a gente Vai avançando agora Os jogadores da varanda Para cima do Shox Pula o primeiro deles Da base CT É o Shield O Shox vai dar a cara Para buscar o jogador Enquanto o escaduro Vai sendo cercado Aqui na varanda Encontrou o kill Para ser dos Miffs No bom site O Deizy quer plantar C4 E não consegue Porque tem o jogador Manotado na Nilma O Rapp consegue Duas eliminações Eu ia dizer que Praticamente garante O round para o LDLC Só que não Porque está Dois e os terroristas O escaduro e o Swag A C4 que estão na base O Swag vai pular na base Para pegar ele E o Shox Está pelo fundo Não dá tempo de plantar Mas o Shox Está em frente Com o escaduro Melhor para o LDLC Deu muita sorte Agora a equipe Do LDLC Só garantiu Esse round Porque o Rapp Ao eliminar Os jogadores Do Bomb Fez com que a C4 Caísse na base Se não Teria sido plantada A C4 E seria muito mais fácil Para o LDLC ganhar Para perder o round E o Rapp Para ganhar Esse é um round Que agora o LDLC Não pode perder De forma alguma O LDLC precisa De todas as suas forças Para ganhar esse round E precisam garantir E precisam garantir Umas três armas Senão Não terá mais dinheiro Para comprar direito No próximo round Já morreu o primeiro deles NBK Acabou caindo Consegue fugir Com sua vida O escaduro Enquanto isso Entrando no meio Que Oxiua Segura Não É o Smith Quem pegou O kill De dar o pé Curioso Que os dois jogadores São querendo Ocupar o mesmo espaço E fisicamente Impossível Isso O Chox Agora na base Vai ouvindo Os jogadores Passando na varanda Chamou A parceria do Rapp O Rapp Vai bangar Para atrapalhar Um pouco Enquanto o Chox Vai subindo A rampa Dois jogadores Para a direita Dele Vai subindo Agora a rampa O Rapp Escapou Do tiro Consegue dar Bastante dano Mais um Easy King Pega os dois jogadores Acaba caindo Agora nas mãos Do Smith Sobra só O Swag Vivo Está lá Na base CT Está fazendo Papar do Costinha Mas não adianta Ter Costinha Quando o time Não consegue Entrar E plantar C4 Vai subindo O Swag Ninguém sabe O procedimento Dele Pode abarotar Não O Smith Está exatamente Preparado Para esse avanço Da base CT Acelera o passo Swag Faz barulho Chama Ajuda O Smith Dá a cara E garante O round Para a equipe Do LDC Sete É my power Dois Para o LDC O Show Tinha falado Que a equipe Tinha que vencer De qualquer forma E o LDC Conseguiu Garantir o round Tiveram que forçar Alguns jogadores Um deles Vai brincar Lá pelo fundo Sozinho Mais uma vez O confronto Do fundo Está tentando Dominar Essa região Do LDC E está tomando Sempre E mais uma vez O primeiro Frag É da Evil Power Agora Mas não dá Mas não dá tempo De chegar Antes do Kiyoshima E o Smith Voltar Os dois Vem para o meio O Smith Errou o tiro Aquele Uma roupa Sem smoke E aí o Kiyoshima Acabou caindo O Smith Tenta acertar O Smith Nada feito Para ele Até esse momento Três balas Duas balas Uma bala No pente Vai ter que recarregar E o Steel Pode aproveitar Para avançar No meio Da smoke Feia dois mil Uspro Contra Glock Melhor Para Glock Do Steel Galente Também Mandar o peito Para o próximo Round Da Evil Power E colocam O LDLC Em uma situação Complicadíssima Porque a economia Deles Está lá Embaixo São oito A dois Para a Evil Power Provavelmente Nove Agora E aí Provavelmente nove E o próximo round Se quiser Comprar O LDLC Vai ter que ser Um round Bem forçado Cara Então A equipe Do Evil Power Por mais que Vai ter que enfrentar Os oponentes Armados Vai ter uma Uma chance De ganhar maior Pois eles não estarão Todos de De coach E WP Etc Shox avança No escuro Vai fazendo bastante Barulho Enquanto isso Segue Encontra um Duas cabeças Por aqui pelo escuro Shox Enquanto isso Vai chegando É Não viram Não imagina Tinha um Tejo avançando Pelo escuro Contou o escaduro De lado A C4 Tá com ele Mas ele não conseguiu Finalizar o escaduro Escutou os passos Do choque Dos últimos instantes E garantindo Assim O nono ponto Do overpower Nove a dois É Não vai ser Bem comprado Nesse round Para o LDLC Novamente Colete um É CZ no Kiyoshima Famas em dois jogadores Coach em dois também Colete um Acho que o colete um É o menor dos problemas Deles Cara As vezes o Smith Consegue no Ação para cima Do Swag E exatamente Onde está o Kiyoshima Que está sem arma Então pode ser Que ele queira buscar O Macaco 87 Não quer fazer isso agora Porque a vantagem Está na equipe dele Desde que vem lançando A varanda Gostou desse smoke Tem um buraco Para ela Ou não É só esperar Posicionamento Do Smith no meio Isso está em cima Do pintor Foi espotado Pelo escaduro Aparece o bracinho Dele Não ficou legal Vai aproveitando Que está demorando A equipe Da By Power Para subir Aqui nas caixas Resolveu cair Não foi a opção Certo Estão entrando aqui mesmo Agora Esse smoke Foi muito ruim Da equipe Do The By Power Conseguiu aproveitar O rap Chama o parceiro Da B2 Para ajudá-lo A segurar o meio Que o Shima Que pegou a famas Vai ser exportado Pelo estilo aqui Na B2 Consegue segurar o C4 Tenta levar o segundo Não consegue Dois contadores agora Shox já avança No meio da base CT Vai subindo a rampa Já escutou A Z-K Indo para o dentro De bomb site Não tem como Pontar o C4 Veio o Shox Tentou bangar o A-Z-K E o Shox Derruba o C4 Já escutou Também onde está O escaduro Ah ganha no pé dele Flash vai ser um escaduro Muito cego Vai sendo engolido Pelo NBK Garante mais um ponto A equipe Do EDLC 9x3 Agora continuamos No round armado Mais uma vez Cara aquele negócio O Shox não pode perder O EDLC O dinheiro deles não está bacana Mas olha só O dinheiro da minha porta Também não está Então o próximo round Provavelmente será Eco de alguma das equipes Vamos botar aqui só Pela primeira vez Na partida LDLDC Está dando conta De minar a economia Da Eber Power E primeiro frag novamente Da Eber Power O Shox derrubou os Mills Os Mills que conseguiu O primeiro kill no round passado Já acabou caindo Quem está comentando Está perguntando o Bruno É o nosso amigo Show Show 1 Show 1 O Zaking O nosso mod Nazista Da live Rola uma flash Fundo para dar cara Para o Jornal CT Mas o NBK Ficou cego Com a própria flash Do companheiro dele E ele bangou Muito loucamente Agora para os jogadores Da varanda E deixou ele Apuros aqui no fundo Mesmo assim Ignorou completamente O NBK Desde que saiu Acelerando o passo É aí meu filho Aí facilitou Um pouco para ele Mas o tempo que caiu Bom site Da equipe CT Para vir o Kyoshima Agora não Esperava a produção Da riscadura Mesmo assim Conseguiu ter reflexo O suficiente Para finalizar o jogador Enquanto o Swag e o Steel Os dois jogadores com S Tem também o Kyoshima O Swag e o Steel Conseguem a eliminação 10 para o Power 3 para o DLC Forçado do DLC Mais uma vez É Bila É complicado A gente anda vendo aí Que as equipes De alto nível Estão fazendo um CT Muito forte Se a Iber Power Tiver um bom CT Provavelmente vai finalizar Esse mapa Esse confronto A NBK passou para o fundo Ficou sozinho Olha só Fez uma fecha muito louca Vai vencendo com ela Pegou o Kyoshima Pegou o Kyoshima Pegou o Makaka 4730 presente Vai fazendo acrobacias Aqui o NBK Vai fugir agora Para o fundo do Bomb O fundo do Bomb O fundo da O fundo do fundo Do bunker Enquanto o Shox Aparece muito bem Para pegar dois jogadores Vai se salvando Como pode Nesse forçado E garante um round E a equipe da LDC Com apenas uma arma Só tinha uma arma No Shox E o NBK Conseguiu Primeira eliminação Conseguiu segurar o fundo Muito bem A equipe da LDC 10 a 4 Por enquanto a partida Independente desse round Kyber Power Fez um excelente Primeiro half Com certeza Se eles terem conta De garantir um pistol Agora de CT No próximo half Vai complicar muito A situação da LDC E que sigla Difícil de se falar Essa LDC Achei legal Falar LDC É um puta trava-língua Bacana É igual o pessoal Falando no chat Que Scarduro Tem o nome mais legal Do CS E olha A evil power Devolvendo O round forçado E Perfeito O round forçado Eles tinham Sei lá Uma arma só Sei lá Nenhuma arma Só pistolas E ganharam Sem perder Um jogador sequer Só pra completar O negócio De nome mais legal Do CS O Scarduro Perde pra um jogador Cara Tem um jogador Que tem o nome Mais legal de se falar Que é o Muzambani Cara Esse é muito bom De falar Muzambani É muito legal Que time esse cara é Ele era do Overgaming Não sei se ele tá Acho que ele não tá Mais na equipe Mas enfim A evil power Consegue um resultado Muito bom Na inferno Eles tinham vencido Por 12 a 3 De CT E acabaram tomando O empate No final das contas Mas no Dust 2 Não é um mapa Tão desbalanceado Quanto a inferno É muito mais equilibrado Então o resultado De 11 a 4 É muito mais expressivo Pra life power Vamos ver O que isso vai ser feito Neste pistol round Da partida Round importantíssimo Principalmente pra equipe Do LDNC Que vai trazendo A sua porta aqui Pro escuro baixo Vai rolando o pezinho Noa No meio Por parte do overpower No fundo vai dando A cara lá O rap Já toma uma guia No pé E olha a flecha Pra avançar meio Esse aqui Tá ficando de costas Pra não ficar cego Se virou Vai se virar agora Os jogadores fugiram Abandonaram a posição Na hora certa Vai ficar comendo Pra cima deles Os jogadores terroristas Vão tentando acertar os tiros Melhor pro Smith Derrubando o primeiro O Deixi agora Vai sendo atropelado Ele conseguiu levar um Vai vindo pra faca Consegue levar um segundo Vai fugir Só que não Morto pelo NBK Mas ganhou bastante tempo Ali o jogador CT Faz com que chegue O seu time inteiro Por aqui E deixa agora só O rap vivo Sem AC4 Vindo pela rampa Contou o primeiro do Bob Nada feito Escaduro do lado Esquerda da porta Outro lado da direita Vai trocar de arma Escaduro pra vir Pra cima Pra finalizar o round Garante Mais um pistol A equipe do E-by-power Eu acho que o E-by-power Ganhou os quatro pistols Desse confronto Show E dessa vez Com o direito A facada E dessa vez Com o direito Nossa Humilhou ali O CT Que tava ali O Deixi Humilhou Agora O LDC Tem que forçar No inferno Eles ganharam esse round No inferno Forçou O segundo Conseguiu garantir O anti-eco Que deu uma esperança Pra eles E conseguiu empatar A partir daquele momento Mas na Dust Será que eles vão conseguir Repetir seus passos Fazem esses smokes Querem plantar C4 pra varanda Esse novo plant Dá essas possibilidades Fazem seus smokes Vão passando aqui Só deixaram Um canto vazio Um canto sem marcação Que é exatamente Onde o Escaduro Aproveitou Pra pegar os jogadores Vai se posicionando agora C4 foi plantada Pelo menos Pelo NBK Coisa que eles não tinham Conseguido fazer No round anterior Então É um round Praticamente bem sucedido Independente do que O resultado NBK já pegou o primeiro Mas acabou sendo eliminado Agora Ficou muito cego Pelas flashes Que voaram pra cima dele Vai vai Então vai chegar 13º round agora Mas Com o plant Pelo jeito O LDC Compra no próximo round Eu costumo pensar Que um bom eco É aquele eco Que você vai dar conta De tirar 3 armas Do seu oponente Porque aí Pelo menos Você não dá conta De dropar arma Pra todos os outros Seu companheiro Porque sobram só Dois amigos vivos Então Isso já dá uma minada Muito boa na economia Além do mais Que conseguiram plantar C4 Mas Eles compraram os coletes Cara E não foi suficiente Pra comprar Nesse round Vão ter que fazer Um eco agora Preparam os smokes Pra fazer alguma entrada Mas uma das smokes Vai caindo por aqui E é o Shoxi Que é o cara Que tá com smoke E flash Agora conseguiu chegar Até o ponto De jogar as coisas Jogou uma flash Acabou caindo Enquanto isso O swag vai segurando a B2 3 kills por ele Na avançada No meio da smoke Vai pegar o quarto Agora também Não Esse foi o Easy Cake Que apareceu Pra finalizar o round 14 Airby Power 4 LDC Vai chegando Na final Do campeonato Airby Power Vai colocando O LDC De volta pra casa Pra se preparar Pra SWC E deixando Muita gente pobre Sem itens Deixando muita gente pobre E algumas pessoas Muito ricas O Shoxi vai avançando Aqui no meio Encontrou Um jogador no escuro baixo Foi eliminado Desse pelo Kyoshima Na varanda avançada Tem o Skadudo Bem agressivo A forma de jogar Kyuree by Power Tentando resolver De uma vez por todas Esse round Não desistindo Em momento algum Agora sim O Swagger Desiste O Easy Cake Foi smocado Continua marcando Da smoke Mas acho que Tá na hora De começar a se emergir Em direção a B2 Os 4 jogadores Já estão no escuro Esse aqui chegou Vai ter que segurar Pelo menos uns Dois Para ter chance Esse round Levou o primeiro Levou o segundo Levou o terceiro Vai levar o quarto Não Levou mais do que precisava Só falta agora o Kyoshima Deu bastante dano nele Tá com 36 de HP Vai ser o smoke Kyoshima no buraco Boa Fecha do Swag Para segurar A passagem do Kyoshima Passou agora Chega no Bomb Vai clicando Para plantar C4 Kyoshima esperando Agora o Swag aparecer Apareceu o Swag E vai garantir O round para o My Power Quem garantiu o round Na verdade foi o Easy Key Ah com certeza Levou 3 kills ali E ainda miou o outro Muito bem jogado 15 a 4 By Power Depois de um primeiro mapa Muito, muito, muito disputado Teremos Estamos tendo um Rapa Bastante Um lateral É por mais que os jogos Os sounds Têm sido bem equilibrados O My Power O My Power Conseguiu Os detalhes E foi fazendo round Após round E o TAC Que deve ter pensado Que ia sair E voltar para o terceiro mapa Acho que não TAC Quando você voltar Terá uma surpresa Ah E vai ir para o próximo confronto Atropela o meio O Shox Esquece o seu tema Anotado por ali Mas Não fez muita diferença Foi para plantar no C4 Vai ter uma sobrevida A equipe do LDL-C Sobrou só o Shio e o Skaduro O Skaduro conseguiu pegar um kill Na passagem da B2 O Shio agora No meio Encontra com o Rapp O Rapp conseguiu ganhar Na trocação Importante Essa trocação Vencida pelo Rapp Para não dar chances Para o My Power E para poder guardar Pelo menos 3 armas Os terroristas 15 a 5 É E o LDL-C Tem que sobreviver A 10 matchpoints Vida Muito difícil Vamos ver Possível Precisa ser perfeito Sué Ele está armado De dar o pé Foi o único Comprou a arma Nesse round Os jogadores estão no eco E Vamos ver se vai conseguir Peler alguma coisa Esse botão Fugindo para a direita dele Está em apuros Aqui o NBK Já percebe Isso faz uma smoke Para fugir Vai segurar o tiro O Lair Sveg Tentou ser atar a bala Não conseguiu Contra isso no fundo Avança por ali os terroristas Vem por aqui Tem que ter certeza Na flecha E o Skaduro pegou o kill Rapp tentando segurar agora Está de dar o pé Nas suas mãos Vai buscar o Steel Vai fugindo Agora o Steel Vem para cima Consegue a iluminação Não Leva melhor Dentro do bom site Agora o ZK Encontrando agora o Shoxy Não consegue derrubar Esse jogador E o Daisy Pelo fundo Também eliminado O Swag Aquele jogo Que tinha comprado Está vivo ainda Está aqui na base Na B2 Estava aqui na B2 Eliminado 15x6 Falta 9 Só 9 Só 9 9 E o Power Provavelmente vai fazer Um Echo agora Para fazer um armado Completo no próximo E finalizar a partida Estou torcendo para o Titan Seria épico Feiro contra o Scream Você me deu um nó Aqui O Fubu A Kabum Não vai se enfrentar De forma alguma Equipe do Scream Que é o Epsilon Não é o Titan Mas Está bacana Está bacana Vai avançando No meio Aqui o Shox Conseguiu pegar O Kill Para cima Do Daisy O LBK Também derrubou Swag Caiu o Scaduro Round Nossa Que bala do Shox Era eco Seco Da equipe Do Evoi Power Sem maiores dificuldades Para fazer o round Por enquanto O equipe Delecer O objetivo Do Steel É roubar Uma arminha Ou outra Mas já seria O suficiente Lembrando que o próximo confronto É a próxima semifinal Se acabar dessa forma Vai por com vitória A gente vai para o próximo jogo Que é entre É entre o Virtus Pro E a equipe do Fanat O Scaduro Marcando a varanda Os jogadores estão vindo Na mirada dele Vai vir um choque por aqui Vai ser o Hall of Strafe Não o Hall of Strafe Ele atropela o Scaduro Acerta uma linda bala O Daisy está marcando aqui Na boca da varanda Junto dos parceiros Mas acabou caindo agora Para o Smith 3 contra 2 O Kyoshima Já tomou um HS Mas a C4 Vai poder ser plantada E pode plantar para o fundo Se quiser Não, não quis plantar para o fundo Plantou para a varanda Vai vindo pelo meio O Easy Key Vai vindo pela base O Swag Ainda acreditando Nesse round Aqui para o CT Ou será que só querem Tirar algumas armas Então vem para cima O Swag Encontrou o jogador no Bomb Agora eles podem acreditar no round É, conseguiram derrubar O primeiro jogador É 2 contra 2 O ChapRap no fundo Pulou longe Não conseguiu levar o jogador Só precisa servir O NIPK Não pode dar sua vida aqui Tem que só ficar vivo Para ganhar um round E vai ficando Não tem mais tempo Para o Easy Key defusar a C4 Se o NBK Dá a cara na hora certa Rolou uma flash linda O Easy Key vai defusando a C4 Direito não Ele fugiu Ele fugiu Não do tempo nem de fugir Da C4 15 I buy power 8 L DLC Será que vai Bida? Será que teremos outro Até infinito? Cara Ia ser bom Ia ser muito bom Para o cenário maluco De CSGO Ia ser muito ruim Para o pessoal Que apostou no Ibu Power Seria muito bom Para quem apostou No NBDLC Avanço rápido Do B2 Rush B2 NBDLC Vai rolando as flashes Entra por aqui Ninguém do Ibu Power Apareceu Agora sim Vai entrando O Enxame de abenço Da B2 Apareceu Esse bom site Está todo mundo aqui O 5B2 E o Swag Já levou 3 Só que acabou caindo Agora está o Steel Vivo Trocou de arma Mas não deu tempo De trocar a arma Encontrou com o Shox Conseguiu segurar 3 jogadores Pelo menos Duas AWP Agora para o Ibu Power E duas AWP no Ibu Power E duas AWP na DDC Mano Rapp Mano Smith A AWP do Skaduro Está aqui na varanda avançada E a do Swag Está no meio Rolando um pézinho Do Swag Pézinho estilo 1.6 Marcando lá atrás Interessante Que não estão deixando Ninguém dentro da B2 Ninguém B2 Utilizando a Smoke Só para segurar Provavelmente É a Smoke ali Para segurar esse bomb Contra isso na varanda avançada Os Desde Encontrou com o Shox Melhor para os Desde Vale levar o segundo Não Acabou caindo nessa mão Skaduro agora Errou o tiro Difícil de acertar esse tiro E vai sendo engolido Pelo terrorista Consegue fugir Para a região Intitulada de Fallen Pelo SAV Pelo menos Aqui no carro E vai procurando Aqui o Smith O Smith está ligado No seu posicionamento E consegue a eliminação Vai tendo Mais rounds vencidos Da equipe da DDC É 4 contra 3 O fundo Metade de olho Aqui o Steel Para ver se tem um coxinha Não tem ninguém No coxinha Esse é 4 Plantada Para a varanda Muito mais tranquilo A situação da DDC Do que o Dway by Power Nesse round Deveria guardar Deveriam guardar suas armas O Easy Kay Ficou preso Na base CT Não conseguiu fugir O Swag Está na base 2 No fundo está o Steel Tentando tirar uma arma Se tirasse da WP Seria um bom resultado Principalmente se ele conseguir Guardar para o próximo round Encontrou o Smith Finalizou o jogador Mas o parceiro dele O Swag Acabou caindo Vai conseguir guardar Essa WP O Steel Sem maiores problemas Mas né O que iriam ser Duas WPs guardadas Virou apenas uma Bacana de ver A distribuição de frags Na equipe do Ever Power Ninguém se destacando Muito assim Nessa partida Exatamente Fica muito bem distribuído Os kills Diferença de 6 Frags Nossa Que pescado Fica aí meu filho Fica estendido no chão E varou o segundo Os 2 WPs Dando certo Aqui para o DLC O Easy Kay Foi tentar segurar B2 E já acabou tomando Esse tiro Boa flecha Desde para dar cara Junto com ela Não deu muito dano Com o HE E vai empurrando O I-Boy Power Para mais um Round nessa partida Será Será que consegue Empatar Essa partida Do DLC Seria mais um empate Épico Mas o último empate Eles não conseguiram finalizar Vamos ver nesse Navando a nossa buscadura Tá manejado essa posição Na última vez o Chox Entrou muito bem E repetiu Mesma coisa Fica fácil Tá muito bem treinado Pelo Chox Essa entrada Mas não foi treinado Esse profissionalmente Do Deist O Steel na frente Da Smoke Conseguiu a iluminação Para cima dos Miffs Vai virar 3 contra 3 Dois jogadores Vamos sitear Um na base CT O Easy Kay Já vai tentar segurar Os jogadores vão vir para cima dele Vai vir na frente O WP Não é da melhor das opções Vai levando Segura para cima Só que não C4 vai entrar no número 2 C4 do NBK Vai passando para B2 Vai plantando a C4 Agora aberta Para o escuro O Steel vai usar uma molotov Para impedir o punch Não Demorou Demorou Perdeu o tempo Faz sua flecha agora Vai vir um pelo escuro E um pelo buraco Esse tipo de situação É melhor para a equipe terrorista Que vai jogar 2x1 Provavelmente Os jogadores vão marcar Mais o tempo Só que olha só O Deji Já disputou o primeiro Melhor para o Yoshima Salva o round Pro vida do DLC Sobe agora Só o Steel Vivo Buscou o primeiro Mas o segundo Está fora do bonsite Não tem como Steel pode fugir pelo escuro É só a única alternativa De sobreviver nesse round Enquanto o NBK Perdeu a trocação para ele 15 para o Goy Power 11 já para o DLC E o NBK Sobrevive ainda Com a WP O Goy Power tem grana Para fazer mais um forçado E isso vai complicando Um pouquinho mais A vida do LDC De quando a gente não vai Tentando um empate O NBK no round passado Foi muito ganancioso Ali no meio Se ele tivesse pegado Aquele kill E dado uma recuada Em vez de tentar avançar Ele poderia ter levado o round Pescado aqui do Rappi Para cima do Steel Já conseguiu levar O primeiro jogador do round Vai procurar a segunda Para cima do escaduro Só que o escaduro Estava bem posicionado Conseguiu levar O kill Para revolver Curiosamente O Rappi Comprou a WP Comprou não Estava com a WP Recuperada pelo NBK Ele estava com o respawn Pediu ela Para dominar o fundo Matou o jogador Devolveu a WP Para os Smiths E morreu com a K47 No fundo Os Smiths que vem Abrindo o meio Com a C4 E olha só Os quatro Do Rappi Estão no bomb site A Está difícil Para essa situação É Eles estão com dificuldade De segurar Qualquer um dos bomb sites Falar assim Se vier no nosso A gente finaliza Esse round E garante o décimo sexto Se não vier no nosso A gente guarda Nossas armas E pode comprar No próximo round Então não é Das piores das opções Mas No momento Nesse round Foi a escolha Errada pelo menos O bomb E eu não tentaria Ganhar o round Nessa situação Muito difícil Recuperar esse bomb Nessa situação Agora É Eles também sabem disso Estão jogando Com os quatro E ainda Continuando Posicionando Na B1 E se guardar Essas armas Seria muito bom Para eles Já poderem Comprar de novo No próximo round Eles que já perderam Vários rounds consecutivos Já estão ganhando 3.400 por round O NBK está chegando A B1 Encontrou com o Deige Acabou perdendo A trocação Vão guardar as armas Os outros quatro Jogadores Da equipe CT Vai rolando Esse outro round Vai provar Então segurar Como pode Mas é complicada A situação deles Vai preparar Uma entrada B2 Meio B2 de novo Pega a equipe Da DLC Vai ter que entrar Para cima Do Easy Key E do Swag Vamos ver Se eles conseguem segurar Curioso que o Swag Está com um M4 A4 sem skin Pobreza Vai tentar pegar A jogadores da entrada Vai entrar pelo escuro Já o NBK Vai dando bastante dano nele O round está muito bom Para a equipe da DLC Só que o Swag está vivo Conseguiu levar o primeiro O Easy Key Da nenhuma Levou mais um Vai levar também O Smith Da passagem Da Smoke Levou o terceiro jogador Coloca agora Tudo nas mãos do Rapper Ele pegou dois no meio Passa na Smoke Também o jogador CTS Avança agora Com o Fake Mas utilizou esse Fake Contra alguém que conhece Muito bem O Fake da pistola Criado pelo Swag Primeira vez utilizado Internacionalmente pelo Swag Agora foi utilizado Pelo terrorista Não deu muito certo 4 kills Pra ZK E segura esse Bombsite Muito bem Segura a partida Vai Vai Power Vai Vai Power Nas finais da competição Agora enfrentam o vencedor Entre Fanatic e Virtus Pro Show E aí Bida O que você achou Do desempenho Da Hyper Power Em cima da LDLC Sensacional Me surpreendeu bastante Eu não imaginava Eu não imaginava que eles conseguiriam Ter vencido Não imaginava que eles conseguiriam Vencer da Dintas Conseguisse classificar Eles venceram um jogo Um mapa da Dintas E esse mapa Custou a eliminação da Dintas E também a eliminação Agora do LDLC Eu não imaginava que eles conseguiriam Eu não imaginava que eles conseguiriam Eu não imaginava que eles conseguiriam A análise da Dintas Que eles conseguiriam Que eles conseguiriam